Música Salve pessoal, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Ezequiel Silva, estou aqui no Macedão, já são 5 horas e 35 minutos, vocês estão assistindo a parte 2 da viagem de Brasília para Foz do Iguaçu, no Paraná, com a empresa Rua de Rotas. Informações aí, dúvidas sobre a viagem, vai estar tudo aí na descrição do vídeo e comentário fixado. Está em qual estado turista? Cidade aí de São José do Rio Preto, São Paulo, fez a troca de motorista lá, já estamos aí agora com o terceiro motorista. E aqui BR-153, conhecido aí como Belém-Brasília ou também como rodovia trans-brasiliana. E aqui é o veículo, ele é ex-expresso nacional, ele é o 7608. Placa aí, de Goiânia. Aqui é a sede da Rua de Rotas. Está fazendo muito frio, é que esse ônibus de turismo marcou o Polo aí. Veículo 525. Bonito, hein? Banheiro, pra cá. E eu vou pra cá. E o banheiro aqui, se tem local pra banho, eu vou conferir pra vocês tudo. Foi fácil, só vou tomar o café da manhã que veio aqui os preços. Ah, tem que pressionar. Está escumando aí pelo meu papel. Aí o pessoal aqui, coxinha, a partir de R$ 9,00. Vou pegar só o café com leite mesmo. Aqui tem, creco, grande R$ 4,00. Pingado, R$ 5,00. E Todd, R$ 6,00. Aí tem, acho que o pequeno aqui, R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 4,00. Aí o pessoal, já estou sentado. Ambiente bem agradável. Aí R$ 5,44. Café da manhã, bem cedo, hein? Aqui é a comanda. Ele fez lá o cadastro, tudo certo. Eu não sei quanto deu. Vamos ver se deu R$ 4,00 mesmo. Vamos ver aí. Porque lá tinha duas opções de copo. Dizem que era o menor que tinha. Então, uns R$ 3,00 ou R$ 4,00. Lá o grande estava dando R$ 4,00. Porque a tabela de preço lá estava... Meio confusa. Em caso desse, já viu? Da comanda, já cobrado uma taxa. Lembrando se a taxa foi indevida. Dá como prática abusiva, viu? Tem um lugar mesmo. Que cobra lá no Piauí. Quando estava em rendição do Gurgueia. Parei para café da manhã. Um papel desse, um pouquinho maior. Ele estava querendo cobrar uma taxa de R$ 150,00. É quem perdesse o papel. Isso dá como prática abusiva. É, pessoal. Terminei aqui. Deixa eu tomar o café. E... R$ 5,00. R$ 5,00. Os passageiros ali também... Poucos passageiros desceram. Enquanto que o café é bem cedo. E... Deixa eu levar o dinheiro trocado, né? Para facilitar o troco. Adeus. Falou. Pão nada. Fresquinho. Ave Maria de Dita. Vamos falar onde irá achar. Obrigado. De nada. Aí, pessoal. Deu R$ 4,00. Barato. Barato. Veio lá em Resenha, de Rio de Janeiro. Café com leite desse. Que eu paguei aí. R$ 10,40. Quando eu passei lá. Estava. Eu paguei só R$ 4,00 aqui. Então, pessoal. Eu voltei aqui do banheiro. Tem local para banho. Gratuito. O meu banheiro... Acesso ao banheiro também gratuito. Tem caminhoneiro aí, né? Acho que é por conta dos caminhoneiros. É por isso que é mais barato. Obrigado. Pessoal, vamos voltar aqui para o veículo. Já são 5 horas e 56 minutos. Posso ficar assim aqui executivo? Que horas ela chegou lá? Ah, eu queria chegar para a hora do almoço. Pessoal, já são 6 horas. O motor já está saindo. Ele falou que vai até Maringá, no Paraná. E também informou que foi reabastecido a questão de água. Lá na geladeira. Agora estamos saindo. E a próxima parada é em Lins. E vamos voltar aí para a BR 156. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é, essa é a sexta vez que eu fui para a CIDADE NO BRASIL A duas vezes que eu fui, uma vez foi 19h E a outra, que o ônibus demorou muito, foi em torno de 20h21h A CIDADE NO BRASIL 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 ARRI Five Olha aí pessoal agora finalizei aqui o prato aí pode repetir na questão do serve serve aqui a comanda o churrasco aí o rapaz vai fazer então só aproveitar aí e... preço razoável aí que bom e também tem opção de lasanha gostei hein pode olhar aqui E você que tá assistindo aí em casa Lasanha Botei um verdinho aí também Cover flor Então, bom proveito Aí pessoal Terminei E lasanha boa, viu Aí tá aqui Comercial Colocou aí buffet Aí aqui vem Marmitex, grande, média Então, ainda eu Dei uma repetida em alguns Tipo, botei mais uma lasanha Uns ingredientes que eu tô de barriga cheia Aquele prato Encheu mesmo Lasanha mesmo Só o ouro Barriga cheia Agora eu vou mais Agora só em Foz agora Nem Foz Ou o hotel mesmo Descansa Comer mais nada Bom dia Ah pessoal Queria fazer uma breve correção Na verdade deu 48 Por conta que eu peguei com churrasco Na verdade 48 Não 38 38 é só buffet Ali com O que tá lá no Negocinho ali com carne Agora com churrasco Fica 48 Eu tinha dado duas notas Eu tinha dado 40 Pra moça Aí ela me deu um troco De 12 reais Aí eu falei pra ela Moça Eu te dei 40 E você tá ainda me dando troco Entendeu? Eu tinha dado só 40 Pra ela Ela falou Dá bem que você é honesto Ela disse Não Me devolve as duas notas De 20 Que eu Que eu passo pelo Pix Tem nada melhor aí Que Dormir aí Com a consciência tranquila Seja honesto aí Viu pessoal Vale muito a pena Porque pegar o que não é seu Aí ela até Eu até falei Vai ia faltar no caixa Aí a moça Ia faltar no caixa dela No final E O patrão ia cobrar Com certeza dela Entendeu? Isso não se faz Na verdade nem era o O dono aí Que ia pagar Era ela Dessa dica aí Seja honesta aí Repetindo Já são 10 horas E 27 minutos Alguns passageiros Queriam que parassem Londrina Só que o motorista Ele explicou Que tinha que parar Aqui do mesmo jeito Ia ter que parar aqui Então ia ter duas paradas E ia atrasar a viagem É por isso Agora no caso Se não tivesse o almoço Aqui ainda Se não tivesse pronto Aí ia parar mesmo Em Londrina No Paraná Pra almoço Então voltar aí Pro veículo Agora Seguir viagem Quando foi um dia Eu passei mal Fui lá no hospital Da Oceano Quando cheguei lá Era uma médica De Hoje Auxí Da Auxí Auxí Da Auxí 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 Não pega aí não Peguei E aí Aí Que você Vê Auxí É Aí Só pega uma parte Ah é Então tem que ser de lá É É É bonito Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente só vem até aqui Está no seu nivão! A primeira garagem era tão doida Aí vem o presente de mandioca plantada É Quem cuida desse aqui? Se quiser fazer um massage Mas não é... A gente vai ver 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 O que é você desceu? O que é você desceu? O que é você desceu? Se você puder dar uma olhadinha O que é o seu terceiro lá O que é você? Eu sou o motorista Walter E eu vou conviver os senhores até Foz do Iguaçu Daqui a Flor de Iguaçu é sete horas e trinta de viagem. Eita! Sete horas e trinta de viagem. Então nós temos trinta minutos de parada pra janta lá antes de chegar em gastamento. Ok? É, saída de emergência, pessoal. Eu costumo falar em todas as viagens que é lei. A gente é obrigado a falar sobre saída de emergência. Aqui, ó, rebeta esse lápis aqui E tem a maior facilidade pra sair desse carro, caso precisar de sair desse carro. Pela janela. O senhor pode ficar transmitido que há trinta anos, os meus passageiros devem ter que sair desse carro. Bom, mas tem que falar sobre isso aqui. Se entrar no fiscal da NTT, vai querer saber meu nome, vai querer saber como é que sai desse carro. Você tem que saber disso aqui. Banheiro, pessoal, é só com número 1. O número 2 fala comigo e vocês estão agentes. O que pode fazer. Ok? Fumar rigorosamente proibido no interior do banheiro. Vem, pessoal. Nem o banheiro nem ali na frente. Nem o banheiro mais ciente ali na frente. Então a pessoa fica na frente. Ok? No decorrer da viagem, se o senhor precisar de mim pra alguma coisa, pode dar uma batidinha ali. Ok? A empresa Rota agradece a preferência de vocês. Me deseja a todos uma boa coisa. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 voltar também não utilizei o banho, utilizei o do ônibus lá, falei aqui mesmo pegar água boa tarde e saímos, 18 horas e 9 minutos, vai fazer uma live, tudo claro aqui express maricardeteiro ali apagado e não identificado 65, 05 e já aqui tem um Brasil Sul que eu vou viajar com ela, faz Iguaçu para São Paulo, será que é o 16 horas? é, não especifico o horário ali, classificação leito e leito cama então é isso pessoal, esperar o motorista chegar vamos ver o que o Sani ia comer vai comer, 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 vai comer e vem, vem, tá e é tudo e é quando chega eu vou ver se eu não faço eu vou chegar em casa eu vou chegar em casa eu vou deixar aqui olha lá o ônibus, rotas tem mais que não, lá ó, preto eu vou chegar aqui não, não sei com certeza dos meus R$2,00 eu vou chegar aqui nós seremos езidão vc vamos eu vou fazer mas quer vocês não A gente fez alguma coisa, fez alguma coisa, sem rave, mas você dava um pouco E ele não passou de nada, ele tem que ter nada E a gente gostou de saber Foi curado, foi limiado E a gente colocou uma casa, uma vidona A gente ficou apaixonada Aí, chegou, que hora? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele não gastou R$35 E eu vou tirar esse aqui no meio da simbólia passada Vocês não podem voltar pra cá? Aqui pode, pode? Vamos lá Um prazo A gente me deu um... Tem gente que dê em duas coisas Se para cá em dois, dois, dois Bom, vamos lá 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 O que é isso? O ônibus, peste, que é uma carada aqui, na casa de ciencias do lado de Alamá. O ônibus está a cidade, então está a cidade. E aí, o ônibus, que é bom. E a pete de um outro, não gostaria de ter que subir, não. Viu? Sim E viu uma senhora, uma senhora, e depois que viu mais de quantas vezes, ele se ganhou nas minhas mãos, e fez o juro. E o mestre fala assim, ó, enquanto a gente vê, faz assim na terra do nível, porque ele tá não olhando, não é? Diz, então tá muito bom o seu saco. Tchau. É engraçado? É engraçado? É engraçado É engraçado É engraçado Não! Faça uma abraçada Que Deus Que bom dia que você Atena Lamento É gostoso? Número 21 Tambora né meu povo Eu desço e te ajudo É É pessoal Finalizamos aqui o compromisso É pessoal Durante as 28 horas Não teve parada para limpeza Mas também os passageiros Deveriam ajudar na questão da limpeza Como vocês podem ver Ó de cheiro É só uma coisa simples Entendeu? Mas eu disse aí ó A culpa é dos dois lados Olha aí Já a questão de água Eles mesmo que estão no serviço convencional Abasteceu aí Uma vez em São José do Rio Preto São Paulo Aí só que acabou Foi num Num recomporo não Questão aí das Da Da água Nada Da questão das tomadas Nenhuma Funciona Do veículo Só funciona Só que só o motorista Pode utilizar Enquanto se quebrar O passageiro É Pode colocar a culpa no motorista Então A A regra mesmo é O motorista não deixar O passageiro utilizar A entrada USB Aqui da cabine Essa É a recomendação Mas É isso aí Alisamos aí o compromisso Deixei mais nada Então Tudo ok Aí pessoal Já são 21 horas E 32 minutos Todos os passageiros Embarcou Total aí Vem menos de 10 passageiros Até o destino final Aí Os passageiros também Reclamou na questão da tomada Que não funcionava A entrada USB Que eles mesmo citou Que pagaram a passagem de cara No caso aqui é pra Foz Que a passagem custa Quase 500 reais Então E ali Que são que não funcionam Eu creio que deve ser Algum problema técnico aí Que pode ser facilmente resolvido E dando uma imagem melhor Para a empresa Por causa disso Vários passageiros Falou Ficou falando mal E rodoviária internacional De Foz Iguaçu Paraná Para o chofer E sair Para finalizar Se você assistiu até aqui Meu Muito obrigado Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar Quem quiser me seguir Teu Instagram O Turista 61 Fui Até a próxima Se inscrever no canal Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.